Então, pra você que não sabe como agir, como se já fosse verdade, como fingir, como se já fosse verdade, como se aquilo já fosse seu, olha só esse vídeo da Mariana Rios e o depoimento dela de como ela usa a lei da atração até hoje. Várias vezes que eu ia na cozinha, eu imaginava a minha geladeira, entrava, olhava casas na internet, falava, hum, essa aqui cabe a tal da geladeira, tal do fogão, e vivia assim, como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Então, o que que eu entendo? O meu cérebro, a minha energia, enviou essa informação pro universo. O universo não entende tempo. Então, se eu vivo como se aquilo existisse, aquilo existe. Eu não sei quando vem, mas aquilo existe. Então, eu vou te ensinar uma poderosa técnica pra você usar, pra você fingir como se já fosse verdade. Essa é uma técnica que eu vi algumas pessoas bem famosas falando. Uma delas é a Honda Bernie. O que que ela fala que ela faz, ou fazia, ou faz até hoje? Ela visualiza, ela fecha os olhos e visualiza as pessoas parabenizando ela. Então, se ela quer o carro novo, se ela quer aquela promoção no trabalho, ou o amor da vida dela, ela imagina e visualiza as pessoas parabenizando ela, vindo até ela e cumprimentando ela, e falando parabéns pelo seu sucesso. Parabéns por ter conseguido essa meta, esse objetivo. Que Deus continue te abençoando. E ela sente isso o mais interiormente possível. Ela sente muita gratidão. E ela agradece de volta e se sente muito feliz. Essa é uma das técnicas que a Honda Bernie mais recomenda que vocês façam, que nós façamos. Então, procure colocar em prática e deixe nos comentários se você vai fazer essa técnica. E também, depois que você tiver os resultados, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Quer mais vídeos como esse? É só comentar. Eu quero mais vídeos. E eu vou deixar mais um vídeo aqui, ó, pra você estar assistindo. Então, é isso. Muito obrigado e até mais. E aí